A Insurbe já definiu a data de abertura dos envelopes das propostas das empresas que se candidataram para realizar a coleta de lixo na capital sergipana. Mais um capítulo desta novela você acompanha agora na tela do Balanço Geral. A abertura dos envelopes para a licitação definitiva do lixo em Aracaju já tem dia e hora marcados. Dia 5 de outubro às 9 horas da manhã que na sede da Insurbe nós estaremos procedendo a abertura dos envelopes. Tanto os envelopes de habilitação como os envelopes de propostas. No último pleno do Tribunal de Contas do Estado houve a decisão da suspensão da medida cautelar que impedia a abertura dos envelopes. A denúncia da torre ao órgão fiscalizador questionou 17 itens do edital, inclusive a divisão em lotes e os valores cobrados abaixo do mercado. Mas a limpeza de canais mecanizada permanece fora desses lotes da licitação. O pregão em que a empresa Via Norte ganhou no valor de R$ 980 mil é válido por um ano e pode ser renovado por mais 60 meses. Luiz Roberto conta que não sabia da relação da empresa com parentes do conselheiro Ulisses Andrade. Tive conhecimento dessa relação com os proprietários da Via Norte e com o conselheiro Ulisses posteriormente. Agora sobre essa questão quem tem que falar é o conselheiro Ulisses. Doze empresas participam da concorrência por essa licitação definitiva em Aracaju, que foi dividida em quatro lotes. O lixo domiciliar, resíduos da construção civil, varrição e limpeza mecanizada e a limpeza em geral. Vale lembrar que dessas dozes, duas empresas, a Cavo e a Torre, levam certa vantagem pela atuação e experiência aqui na capital. O presidente da Insurbe, Luiz Roberto, admite esse benefício, mas diz que a concorrência existe. Ele completa com informações de como tudo vai proceder. Claro que a Cavo e a Torre conhecem do serviço e já tem equipamentos necessários para fazer determinado serviço. Mas isso não implica dizer que outras empresas de fora do estado, que são empresas que participam da limpeza do Rio Grande do Norte, da capital, lá em Natal, então com certeza tem capacidade também de fazer a limpeza aqui.